Meninas, hoje vamos sair Just a cross, vai ser só a curtir Balinhas! Presta-me camisa amarela Espera-me juntinho à janela Pois os meus pais não me querem deixar sair Logo hoje que eu tenho o mesmo tempo Na indústria há uma festa Não posso faltar a esta Pois eu tenho, quero e devo mesmo lá Devegar para não acordar A cadeira não pode olhar A narro escondida na ponta da rua Solta a janela à noite a soar E a música e o rádio é a partir E eu apenas começo a notar malice Uma noite de travesturas Esquecer as amarguras As amigas estão comigo Eu só curti As palminhas É uma noite de travesti Mas não pode olhar A música e o rádio é a partir A música e o rádio é a parte Mas não pode olhar A música e o rádio é a parte E a música na pista sempre a surgir E o vento alto a dança estou a sentir A profeia anestesia, tanta luz na euforia Hoje a noite toda a tua sempre a curtir E a música na pista sempre a surgir E o vento alto a dança estou a sentir A profeia anestesia, tanta luz na euforia Hoje a noite toda a tua sempre a curtir Obrigado! Obrigado! Obrigado!